A CIDADE NO BRASIL 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 Os seres tão invirtu, me parecem escondidos, tempo, 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 és um dos deuses mais lindos, tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais de novo, no sol dos meus tempos, tempo, 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 tempo. O secretário, a nossa situação, é a nossa situação do Podpoesia, a situação do Podpoesia, é ator do Podpoesia. Peço pra você, peço pra você A gente tem tudo com medo dele De modo que o medo espira Pra mim, eu tenho que definir Por que o senhor não tá filmando rápido? Vamos lá, vamos lá! Olha só! Tá maluco? Meu Deus! Fica tranquilo! A polícia! A polícia! A militação não! A militação não! A militação não! A militação não! Eu! A militação não! Eu! No, no, no! Obrigado! Tempo, tempo, tempo Tempo, tempo, tempo Tempo, tempo, tempo Tempo, tempo, tempo 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 Olha o carro aí. Olha o carro aí. Olha o carro aí.